Olá, sexto ano, tudo bom? Hoje nós vamos retomar as nossas aulas de Libras, fazendo um pequeno, a gente vai lembrar um pouquinho, né, do que nós aprendemos, o que nós fizemos na nossa sala. Hoje nós vamos lembrar, nós aprendemos o alfabeto. Então, nós vamos lembrar como é que nós vamos fazer o alfabeto, o sinal, os sinais das letras. Vamos lá, começando com a letra A. Começando, A de avião, B de bola, C de carro, D, olha a configuração T, D de dado, D, E de elefante, F de faca, G de gato, H de homem, I de índio, J, nós não temos o sinal de jarra, né? Então, nós vamos fazer a palavra jarra. J, A, R, 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 A. Lembrando que quando nós temos uma letra repetida, como aqui no caso de jarra, aqui, ó, J, A, R, 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 A. Nós damos assim, a gente arrasta um pouquinho a mesma letra, significa que a letra é repetida. Então, nós paramos no jota, né? K, K de quis, quis, I, S, S. L de laranja, M de macaco, M de navio, O de ovo, P, olha a configuração do P. P, P de pato, pato, professor também, P, Q, Q de queijo, R de rato, S de sapo, sapo. T, lembra da configuração do F, do F é polegar em cima do indicador, agora o polegar vai parar debaixo do indicador, que é a letra T. T de tatu, U, U de urso, V de vaca, V de vaca, V de vaca, W, olha só, dá um pulinho, W de webcam. Agora o X, X de xícara, xícara, e agora nós vamos fazer o Y, Y, olha só, Y, nós vamos fazer a palavra yellow, Y, E, L, L, O, W, e a gente arrasta o indicador aqui, ó, do ladinho do nariz, né? Passando pra cá. Então, e agora é a letra Z, 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 a gente desenha no A a letra Z. Então, esse foi o nosso alfabeto em libras e nós também estudamos na sala de aula como nos apresentar, né? Nós falamos sobre os sinais, né? Falamos sobre os nomes e agora eu vou me apresentar. Eu, eu sou professora da escola CPA, meu nome é Rita Rita, eu estou com saudade, o que é o saudade, saudade dos meus alunos do sexto ano, ok? Então, essa foi a nossa revisão de libras hoje. Nós falamos sobre o alfabeto, falamos também sobre a apresentação e lembrando que libras é uma língua muito importante porque é uma língua que nos permite a nos comunicar com os surdos, o sinal de surdos, né? Nós, como ouvintes, nós precisamos aprender, né? Nós precisamos, precisamos aprender o sinal dos surdos, o sinal dos surdos, que é o que? A linguagem deles é o que? Libras, né? Libras. E como todas as línguas, né? Como a língua inglesa, o nosso próprio português, o espanhol, nós precisamos estudar, nós precisamos estudar, tá? Estudar. Nós precisamos treinar para que a gente fique cada dia melhor naquele que nós estamos fazendo. Então, não vamos esquecer de treinar. Olhem para o espelho, né? Porque às vezes a gente fica um pouco com vergonha, mas olhem de frente para o espelho, façam os sinais com muita calma, com paciência, que vai dar tudo certo, tá bom? Vocês vão ficar craques em Libras, tá ok? Então, ó, um beijo bem grande, né? Vocês sabem que eu amo vocês e que eu estou com muita saudade e que em breve nós vamos estar juntos. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!